Atriz famosa da Globo, Marisa Horti, fez o Hélio ofender o Bolsonaro e agora vai ser obrigada a fazer a sua peça de teatro sem público e veja o que aconteceu. Meus amigos, toda ação tem uma reação. E agora chegou a vez da lacradora Marisa Horti. Veja só o boicote cantando. Vocês conhecem essa atriz aqui, da Globo? O nome dela é Marisa Horti. Ficou muito conhecida com um programa da emissora chamado Sai de Baixo. Fazia o papel de Magda. Com o bordão, cala a boca, Magda. A Marisa é mais uma lacradora que decidiu fazer o L e falar mal do Bolsonaro nas redes sociais. Ela chegou a dizer na campanha presidencial que aquele tal de Bolsonaro colocou o público contra ela. E agora Marisa faz um apelo para os patriotas. Ela quer que você compre o ingresso para lotar o teatro em várias cidades do Brasil numa peça que ela está fazendo. com todo o apoio do Ministério da Cultura e da Ruanê. O nome da peça é Bárbara. E os patriotas já deixaram um recadinho nas redes sociais dizendo que não vai gastar nenhum centavo do seu dinheiro suado para comprar ingresso e apoiar evento de lacradora. e que a Marisa vai ser obrigada a fazer esses eventos sem público igual tem acontecido frequentemente com os amiguinhos dela que fizeram o L. Pois é, meus amigos. Agora eu quero saber de você a sua opinião que é muito importante. Você compraria ingresso para assistir evento de Marisa Hort na sua cidade, sim ou não? Ou ela merece um boicote e cancelamento com sucesso? Deixe sua curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários.